Já faz alguns anos que a minha vida está uma movuca, assim, tendo que fazer um monte de coisa, etc e tal. Então, eu estou me preparando já para no ano de 2021 eu ter uma vida, assim, mais regrada, tá, gente? Parar um pouco com essa loucura, porque assim não dá, certo, gente? Quero voltar para as minhas caminhadas, para os meus exercícios, como eu falei para vocês, cuidar mais de mim. Sim, porque eu é o que importa, gente, eu sou a peça-chave da vida, a gente é a estrela da nossa vida, entendeu, gente? E é isso, tem que ter culhão para fazer o que eu vou fazer, gente. E dessa vez será diferente das outras vezes, porque agora eu já vi tudo que deu errado e não vou repetir os mesmos erros. Entendeu, gente? É isso. E daí, queria falar uma coisa para vocês também, que nas minhas conversas com a assistente social, eu já tinha avisado ela que eu sairia lá desse meu serviço. Então, ela já está ciente que eu iria tomar essa decisão. Aí, ela até chegou a comentar comigo mesmo, né? Ela pegou e falou assim, será que já não era melhor você ir dando um jeito, já? Porque eu vou ter que ficar em casa, né, gente? Cuidar da criança, né? Enfim, e aí essa minha decisão já é baseada nesses fatos também. Ok, gente? Bom, não tem muita coisa para falar, né, gente? É só mostrar o revestimento mesmo, né? Trinta e seis metros, dez sacos de argamassa e tem um rejunte ali, ok? Falta as cruzetinhas, porque lá não vende cruzeta, mas depois eu compro as cruzetas, porque custa baratinho um saco da cruzeta de cinco milímetros. Ok, gente? Então é isso. Eu comprei lá na Rio Pisos e vocês não vão acreditar, gente. Vou contar mais uma coisa para vocês. Aí, quando eu estava lá, né, fui lá filmar, aquele dia que eu fui lá filmar, né? Aí, tinha um homem lá sentado na mesa, né? Aí, ele falou assim, ô, eu acho que você é meu vizinho, não sei o quê, não sei o quê. Eu moro lá também. Eu falei assim, ah, que legal, não sei o quê. Fui conversar com um homem, né, gente? Lá na Rio Pisos, né? Aí, eu falei assim, ô, o senhor é o quê aqui na loja? Aí, ele falou assim para mim, ô, sou o dono. Eu falei assim, nossa, meu Deus, o dono? Meu Deus. Eu conversei com o dono, gente. E ele é meu vizinho aqui. Ele mora aqui, gente. Ele mora aqui no mesmo bairro que eu, certo? Lá na Rio Pisos é onde eu comprei esses materiais aqui. Ok, gente? Fiquei até surpreso, né? Mas, enfim, gente. Gostei bastante. Aí, gente, a Rio Pisos facilitou para eu estar podendo comprar esses materiais aqui agora. Fizeram algumas coisas lá por mim. Ok, gente? Eu estou agradecido porque se não fosse assim, desse jeito como eles fizeram para mim também, eu não conseguiria comprar esse revestimento agora, entendeu? Enfim, pelo menos o revestimento está aqui. Aí, assim que eu tiver um dinheiro assim em vista para pagar o Guilherme, aí o Guilherme vem aqui e instala os revestimentos para mim. Porque eu também tenho que pensar como é que eu vou fazer com o Vegas, né, gente? Porque o Vegas fica ali no quintal, né? Como é que vai fazer? Ai, ai, é isso, gente. Certo, gente? Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Pera. Pera.